vou te ensinar a fazer um adubo agora potente para aquela planta ou hortaliça bem amarela que está devagar, não está fulorando, não está dando fruto você pega aqui um pó de café se ele estiver assim, sem você ter consumido ainda, você bota duas colheres em uma garrafa pet dessa, com dois litros de água e deixa um furo na tampa se caso contrário você já tiver usado o café e tiver aquela borra você coloca quatro colheres na garrafa pet também deixa o furo na tampa, deixa dentro de casa na sombra quando tiver com quatro dias fermentado, você vem e rega o tronco da sua planta basta botar em sete em sete dias serve para flor, planta, hortaliça, tudo a borra de café é rica em litrogênio e tem bastante litrogênio que a sua planta precisa gostou? me segue para mais dicas comenta se você usa, se não usava, comece a usar e você vai ver que vai ter planta linda e bonita na sua horta